As estações do ano O nosso planeta Terra, ele gira em torno dele mesmo como se fosse um peão E esse movimento é chamado de rotação Ele também gira o nosso planeta ao redor do Sol Quando o planeta Terra faz o movimento de rotação Que é girando em torno dele mesmo como se fosse um peão Gera os dias e a noite E quando o nosso planeta Terra gira ao redor do Sol Nós temos o movimento de translação Esse movimento de translação Que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol Faz com que alguns dias sejam frios E outros dias sejam bem quentes Esse movimento de translação também há mudança no tempo Gerando as quatro estações do ano Que são A primeira Primavera, que é considerada a estação das flores O verão, em que a temperatura sobe e os dias são ensolarados O outono, traz ventos, é considerado o tempo da colheita E o inverno, que é quando faz muito frio, chove e às vezes neva